O fim de Israel está próximo. Isso é mostrado por meio de um cesto de frutos. No verso 4, a opressão é reprovada e no verso 11, o profeta fala de fome da palavra. Vamos refletir um pouco no verso 11. O profeta afirma que, devido à contínua desobediência, chegaria o tempo em que seria tarde demais para os israelitas buscarem a palavra de Deus numa tentativa de evitar os juízos divinos. Sabe o que acontece? Acontece que sofrimentos profundos, às vezes, estimulam as pessoas a se refugiarem nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, esse sofrimento vem, com bastante frequência, tarde demais para produzir um efeito benéfico, um efeito de transformação de vida. E isso não ocorre porque o amor de Deus é retirado do pecador, mas porque o pecador se torna tão endurecido em suas iniquidades, em seus erros, em seus pecados, a ponto de desejar apenas fugir das consequências de suas transgressões e não exatamente abandonar os caminhos ímpios, os caminhos maus. Assim, ele entristece o Espírito Santo para além de toda esperança e do verdadeiro arrependimento e da verdadeira reforma do caráter que Deus quer realizar em cada um de nós. Por isso, alimente-se diariamente da palavra e você nunca precisará desfalecer diante das provações, diante dos sofrimentos da vida. Alimente-se da palavra e seu testemunho será poderoso e sua vida será cada vez mais confiante no poder de Deus. Desfrute hoje de um dia abençoado.